Olá, alunos do primeiro ano! Aqui é a professora Gleice, de Biologia, e hoje vamos fazer uma leitura sobre um texto falando de um desequilíbrio ambiental ocorrido na ilha de Borneu. Acompanhe a leitura comigo. Borneu é uma grande ilha da Indonésia, localizada no Oceano Pacífico, mais ou menos entre a Austrália e a China, e próximo a outras grandes ilhas, como Java e Sumátria. Seu clima é tropical, a vegetação é constituída de muitos coqueiros, e os nativos vivem em casas construídas de madeira, palha e folhas de coqueiros, mais ou menos semelhantes a casas de nativos que vivem aqui, na América Tropical. Lá pelo ano de 1960, a Organização Mundial de Saúde, o OMS, desejando combater os carapanhãs, que é uma espécie de pernilongo, que transmitia a malária aos habitantes da ilha, decidiu fazer uma grande aplicação de inseticidas. Usando aviões e outros equipamentos, aplicou verdadeiras nuvens de DDT em todo o território, abrangendo matas, plantações, casas e etc. O primeiro resultado observado foi magnífico. Morreram praticamente todos os carapanhãs da ilha, e seus habitantes viram-se livres não só da malária, mas também daquelas picadas incômodas que sofriam à noite em suas casas, ou mesmo de dia na sombra dos bosques. Mas, algumas coisas estranhas começaram a ocorrer em todo o território de Borneo. Infelizmente, o DDT não matava apenas os carapanhãs, matava também outros insetos, como abelhas, besouros, baratas e etc. Alguns desses não chegavam a morrer, mas ficavam meio tontos e incapazes de se esconder com rapidez quando atacados pelos lagartos de Borneo. Acontece que o lagarto de Borneo é um grande comedor de insetos maiores, como besouros, baratas, e agora, tendo alimento tão fácil de apanhar, fartaram-se de comer insetos e apanharam uma bela de uma indigestão. A verdade é que os lagartos não sabiam que aqueles insetos estavam envenenados, e comendo-os, ficaram também meio paralisados, sem poder correr e, portanto, sem poder fugir dos gatos. Desse modo, os gatos da ilha passaram a contar com um novo petisco que nunca haviam provado antes. Deixaram-se de perseguir seus ratos e passaram a se alimentar de carne de lagarto, naturalmente carne envenenada. Cada lagarto, tendo comido centenas de insetos, já acumulava em seu corpo uma grande quantidade de DDT. Consequentemente, cada gato, comendo cinco ou dez lagartos, adquiria uma dosagem fatal e, lógico, morria. É natural que, morrendo os gatos, os ratos passassem a se proliferar abundantemente, e Borneo passou a sofrer uma verdadeira invasão de roedores. Alarmados, os técnicos da OMS providenciaram uma grande remessa de gatos para a ilha, restabelecendo rapidamente o controle da situação. Mas aí é que veio o pior. As casas dos nativos, construídas de ripas e palhas de coqueiros, começaram a cair. O assunto foi logo estudado pelos especialistas da OMS e descobriram o seguinte. Existe um inseto, uma espécie de baratinha, que se alimenta vorazmente de palha de coqueiro. Só que, normalmente, esse inseto não atingia números muito grandes, porque o lagarto de Borneo não deixava. Ele gostava muito de comer essas baratinhas. Com o desaparecimento do lagarto, esses insetos não tinham mais limites à sua reprodução e comiam toda a palha de coqueiro que encontravam pela frente. A OMS teve outra solução. Procurou nos continentes outro tipo de lagarto semelhante àquele de Borneo e transportou-o em grandes números para a ilha. Finalmente, conseguiram restabelecer o equilíbrio. Um equilíbrio que dependia das baratinhas do coqueiro, que eram controladas pelos lagartos, que foram destruídos pelos gatos por causa do DDT, aplicado para combater carapanhãs que transmitiam a malária. Quem poderia imaginar uma relação entre a queda de casas e a malária? Quem? Hoje, se conhecem inúmeros exemplos de desequilíbrios desse tipo causado pela aplicação de inseticidas e outros praguecidas em todo o mundo. Cada um deles permitiu descobrir uma coisa a mais sobre os efeitos secundários que o controle às pragas podem produzir. Após a leitura, vocês irão fazer as atividades. E a última questão do exercício é para construir uma teia alimentar. Então, vocês vão construir uma teia alimentar, pode ser no caderno mesmo. Vocês podem tirar foto e mandar para mim aqui, ok? Eu só vou receber as atividades a partir de agora aqui no Google Classroom. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Se cuidem, se protejam, fiquem em casa.